Como é que não mata ele? Não tem nada que ele tá vindo aqui Pô, você tá doando? Ah, você é doando! Eu tô sim, mano, mas... Ah, aqui é de graça Foi de graça É muito engraçado Esse cara tá muito esperto Esse cara tá muito esperto Cadê? 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 Ai Ai, não tem nada Ai, não tem nada Ai, não tem nada Ah, que legal Ai, não tem nada Tchau, tchau 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 Oi Cadê o quê? Cadê o quê? Tudo cresce Alguém Se inscreva no canal. 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 E aí E aí